Tô começando a virar uma tradição isso daí, né? Enfim, gente, mais uma vez, quando eu tava me preparando pra tomar o meu banho, me vem alguma mudança e eu tenho que fazer o quê? Um giro rápido. Ia sair giro do fã, mas agora vai sair giro rápido. O giro rápido vai sair agora 19 e 20, tá? Então, gente, eu não vou enrolar muito, não. Eu sou fã do Bom Dia. Tô aqui de segunda a sábado pra colocar fofoca em dia. Então, por favor, se você for fã do Bom Dia, se inscreva aí no canal, ative o seu notificações, tá? Também deixe seu gostei no vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram, arroba F, bom dia. Arroba F, bom dia. Minha língua gruda, minha língua tem esse negócio de grudar. Então, é isso aí. Vocês vão se acostumar. Simbora, daqui a pouco eu tô de volta. Bom, pessoal, o SBT acaba com roda-roda diário e aposta mais novelas mexicanas. Só acabou de mandar aqui no grupo, tá? Muito obrigado, Raia. Bora ficar sabendo sobre essa notícia. Vamos lá, pessoal. Cadê? TV Pop, tá, gente? O SBT acaba com roda-roda diário e aposta mais novelas mexicanas, tá, gente? Eu já quero saber aí a opinião de vocês, tá? Foi uma boa decisão. Vamos lá? O SBT acaba com roda-roda diário e terá sua última e seu diário exibida nesta sexta-feira, dia 1º, tá? No caso, hoje. A partir de segunda-feira, dia 4, o SBT provará uma reformulação em sua programação do horário nobre e deixará de transmitir o game show nos dias úteis, tá? Mantendo apenas a exibição do formato aos domingos entre ele e ano e sorteio da Telecena, tá? Volta de umas sete da noite, né, gente? Se não me engano, às sete, sete e quinze, alguma coisa assim. Para cobrir o espaço deixado pelo formato comandado por Luiz Ricardo, que é um azarado, viu, gente? O homem não consegue ficar com um programa fixo na grade, né? Enfim. E Patrícia Bravanel, a diretoria da emissora, escalou a novela Carinha de Anjo, que será fixada às oito e meia. E a usurpadora que entregará para o programa do Ratinho, tá, gente? O DF Pop procurou o SBT, que confirmou a saída do roda-roda da programação diária. O importante apurou que a decisão de remover a atração dos dias úteis já estava tomada há algumas semanas, mas que ainda haviam arestas a ser costuradas dentro do Departamento de Programação em Silvio Santos, que foi o responsável por autorizar a mudança aos quarenta e cinco do segundo tempo. Ontem, a assessoria de empresa da emissora chegou a ver se a Carinha iria ser transmitida às vinte e uma horas, a partir do dia sete de outubro. Agora, a novela infantil permanecerá após o SBT Brasil às oito e meia em ponto, né? Como a nossa querida narradora deixa bem claro, né? Oito e meia em ponto. A escalação de a usurpadora faz parte de uma estratégia da emissora, tá, gente? Para aumentar seus índices no horário nobre, mas ainda acontece em caráter de teste. O Faleti foi produzido em formato de série e originalmente conta com apenas 25 episódios. Nos bastidores há expectativa de que o seriado possa tirar o público de quando chama o coração da Record, tá, gente? Uma série até... Eu tô acompanhando os minutos finais, né? Antes de começar a Fazenda. É uma série até que ok, né? Se a faixa horária tiver bons resultados, a tendência é de que o horário seja definitivamente ocupado por tramas mexicanas inéditas. Outros foram atingidos em análise pela diretoria da rede, tá? Silvio Santos, por sua vez, apoia a modificação. Ela acompanha o bop do canal diariamente e está satisfeito com os índices das novelas que atualmente estão em exibição no fim da tarde e no início da noite, tá, gente? Então, partiu do próprio... Olha ele aqui, do próprio Sissi, tá? Eu acho uma boa decisão, gente, passar as mexicanas porque, assim, eu sempre quis que o SBT tomasse vergonha na cara e vestisse em um segundo horário de novelas brasileiras adultas. Mas enquanto eles não fazem isso... Na verdade, eu acho que é espaço até para uma novela adulta ali também, né, gente? É só colocar as infantis das 8h30 até as 9h15, das 9h15 às 10h, uma brasileira, né? E depois até, de umas 10h até umas 10h45, uma mexicana, né, gente? Tem espaço para todo mundo brilhar. Enfim, me digam aí o que vocês acharam do fim do... Fim entre aspas, né, que vai continuar os domingos, né, do roda-roda. Pelo menos o fim da edição diária. 12h44, tá, pessoal? Ia sair outro giro no lugar... Giro rápido. Ia sair um giro do fã no lugar do giro rápido, né? Mas, enfim. Tive que alterar meus planos. Arroba F. Bom dia o meu estragão, tá, pessoal? Se a internet colaborar, né? Arroba F. Bom dia. Me manda mensagem aqui também, tá? Ó, se vocês quiserem mandar opinião sobre o que vocês acham sobre essa mudança e tudo aqui no estragão. Ou então até no WhatsApp mesmo. Ah, F. Eu vou gravar minha opinião aqui pra você colocar no giro do fã. Hoje não dá, né, gente? Hoje não dá e nem amanhã. Mas segunda-feira eu guardo tudo aqui e segunda-feira eu vou e coloco, tá? Enfim, tá isso aí. Pessoal, olha só. Continue seguindo os protocolos de segurança, tô certinho. Sem aglomeração, use máscara, leve mais de uma. Também não se esqueça do álcool gel e tome a primeira, segunda, terceira dose da vacina, caso você precise, tá? Beijo. Vamo todos vocês, dia 9h20 tem giro do fã, que ia sair agora, só que eu troquei, entendeu? E zero horas tem o giro do fã do sábado. É, pois é, três, praticamente três GFs gravados no mesmo dia, né? GFs, GFs, giro rápido, né? Dois GFs e um giro rápido, né? Porque assim, gente, não sei se vocês sabem, mas o giro do fã do sábado é gravado na sexta. Enfim, tchau. Tchau não, até logo. É o termo mais sensato nesse momento. Ai, que delícia.